Bem-vindos a mais um Manga React de Jujutsu Kaisen, dessa vez, pessoal, do capítulo 180 de Jujutsu, se aproximando do 200, hein? Que legal! Pessoal, vem sempre ler comigo ao vivo essas leituras dubladas com as minhas primeiras reações e primeiros comentários. É na sexta, nove e meia da manhã. Beleza? Chega junto que ao vivo é mais gostoso e vem apoiar. Se você não conseguir apoiar ao vivo, tem aí no YouTube também, tá bom? Na descrição. Métodos. E o que que é? É a Rika aqui na capa? Acho que sim, né? Com o bonequinho do Yuto Kotsu e dela demônio. Capítulo 180, Colônia Sendai, parte 7. Deixa eu até deixar aqui, né? Porque não vai vir... Não vai vir... Alerta, tá? Vamos lá. Fico meio perdido sexta de manhã. Caralho, bicho. Olha isso, gente. Olha isso, essa página. Então, Afunilo e Yuto Kotsu versus Ishigori. Um disparo de alta potência e precisão de energia amaldiçoada só pode ser lançada quando a Rika está manifestada completamente. Entretanto, sua liberação máxima é levemente inferior à do Ishigori. Caralho. Como assim? O Yuto Kotsu tem uma liberação de energia menor que a do Ishigori. É um monstro. Olha a galera com quem a gente está lidando no jogo do abate. Acumular energia amaldiçoada rapidamente e atacar antes que o Ishigori alcance seu poder máximo. Era sua única opção. Vamos liberar. Mas os 400 anos de desejo do Ishigori e seu olhar ardente resultante disso... Ah, velho. É que tem umas coisas que eu não estou entendendo ainda, pessoal, para ser bem sincero com vocês. Ishigori. Ele... Ele, então, é um feiticeiro antigo, Jujutsu. Por isso que ele é tão poderoso. Então, o Yuto Kotsu, ele precisou lidar com quatro feiticeiros Jujutsu antigos, né? Não os modernos. Que doideira, velho. Porque ele tem um visual bem moderno, né? O Ishigori. O penteado dele. É uma coisa de gangue, né? É o penteado do Kuabra. De Yu Hakusho. É o penteado do... Como é o nome dele, meu Deus? É... De Shaman King lá. Esqueci o nome dele agora. Ora, o Ryu, né? Três, né? O véio... Ah, não, é. Três. O véio indiano. A mulher que dobra o céu. O Ishigori. A barata... É. É isso que o Matt Alve falou aí. É um espírito amaldiçoado. Caramba. Então, ele tem 400 anos, tá? Olha isso, ó. Só dessa vez. Então, o Ishigori destrancou algo que nunca tinha encontrado. A vontade de lutar novamente. O coração de Okotsu Yuta. Meu Deus. Os olhos disparam, velho, de energia. É tipo um laser, né? Meu Deus. E o Yuta Kotsu, ele tá com a Rika do lado dele, né? Eu não vi. Ela tá ali do lado dele na primeira página dupla, mas eu não vi. Agora eu tô vendo no plano mais aberto que ela tá ali por trás. E ele mandando. É tipo um leigan, né? O que é isso, Yuta Kotsu? Tá fazendo arminha com a mão? Caramba, velho. Pelo visto, o Ishigori mandou ele voando, ó. Isso é tão doce, Okotsu. É isso. Vamos fazer isso quantas vezes pudermos. E aí vem Rika mandando um laser no lugar do Yuta. Porque o Yuta vai fazer outra coisa. Okotsu voou junto com a onda de choque. Essa coisa gigante com ele também consegue atirar. Mas... Ó, ele tá bloqueando o raio de Rika. Qualquer coisa que você consegue fazer, eu também consigo. O poder dele é levemente, mas fraco. Você jantou comigo durante a expansão de domínio. Mas mesmo sendo você... Você não consegue se recuperar direito, não é? Acabou. Explosão. Granita. A técnica... Que? O Yuta Kotsu desviou, velho. Foi pra cima. Ele redirecionou a explosão granita do Ishigori. A técnica do Okotsu já se recuperou por completo. Essa era a técnica da Uro. Ele copiou, velho. Por isso que ele desviou a trajetória. Ele dobrou o céu. Agora que eu tô vendo. E ele copia. Ele usou a técnica do Tamaki também, há uns capítulos, né? Capítulo anterior, eu acho. Olha aí, ó. Eu duvidava que ele era um simples usuário de fala amaldiçoada em primeiro lugar. Eu achava que aquela coisa gigante e o Okotsu deviam ter técnicas diferentes. Eu tava errado. A técnica... A técnica do Okotsu é copiar. Mas devem existir condições estritas, certo? Quando foi? Quando ele cumpriu essas condições? Foi em alguma hora que eu não percebi? A menos que não haja condições. Erika comeu o braço. Então ele tá com a técnica... Isso já tinha sido revelado antes. Pra mim tá sendo uma surpresa, gente. Eu tô esquecendo, possivelmente, de umas coisas que veio antes de Jujutsu. Mas o Tamaki, ele tá sem um braço também, né? O Tamaki... Ele tá sem uma mão, né? Depois do incidente em Shibuya. Inumaki, né? Eu tô chamando de Tamaki, né? Valeu, Eric. O Inumaki... Pô, então, tipo... Sei lá, acharam a mão dele. Ou ele deu a mão dele, o braço dele, de bom grado. Pra o Yuto copiar a técnica. Foi o Sukuna que destruiu o braço do Inumaki. Como é que... Será que o Inumaki sacrificou mais uma coisa? Tipo um dedo? É muito Sukuna isso, né? Olha aí, ó. Copiou a técnica dele no volume zero. Tá. Olha aí, ó. Foi naquela hora. Míssil de gelo fino. Deu um golpe com tudo no Ishigori. E a Arika dando um socão. Cinco minutos. A conexão entre a Arika e o Okotsu acabou. E lá vem o Ishigori de novo pro contra-ataque. Total, ó. É por isso que ele não usa a técnica do Gojo? Provavelmente. A Arika tem que comer. É tipo um sacrifício pra Arika pra ele poder copiar a técnica. Nossa, velho. O Ishigori deu um murro na Arika. Olha o nível de gente que... Os... Personagens de Jujutsu tão lidando no jogo do abate, pô. O cara tá levando o Yutokotsu... O Yutokotsu! Ao limite. Se brincar... Até um personagem como o Gojo... Poderia ser levado ao limite... Sei lá. Não por esses aqui. Da colônia de Sendai. Mas por outros. Um golpe que seria difícil de lidar. Mesmo quando estava completamente manifestada. Arika atingiu seu limite. Então esse golpe, mesmo ela 100% do poder, ia sofrer dano. Ele não usa a técnica do Gojo porque ele não tem os Six Eyes. Os Seis Olhos, né? É, mas... Independente de ter... É porque é uma técnica hereditária, né? Não basta copiar. Não basta aplicar um ritual de cópia, né? Virou uma luta corporal agora do Yutokotsu com o Ishigori. Caramba, bicho. Eu não tinha ideia. Você ainda deixou sobras, mesmo depois de ter usado toda a sua força. Essa é a sobremesa. Carai. O que é isso, meu Deus? Bem aqui. Hã? Hã? O golpe foi e voltou! Em cheio no Ishigori. O Yuta estava, tipo, prendendo ele para o lugar exato que o golpe ia voltar. Esse foi o meu... Explosão granita que ele desviou e voltou. Velho, que raciocínio rápido, que frieza do Yutokotsu para pensar isso tudo. Ele mandou o disparo com a Arika. Foi mandado para trás. Se dividiu com a Arika. A Arika mandou mais um tiro. E o Yuta veio dobrar o ar. Com a técnica que ele copiou. De antes. Já prevendo esse cenário. Mandou para cima, desviou a trajetória e voltou. Agora, como é que o golpe não foi crescendo indefinidamente? Como é que o Yutokotsu entendeu que a explosão granita pode atingir, sei lá, um arco de parábola? Ou, no caso, se for jogado diretamente para cima, pode voltar. Esse foi o meu... Usando a técnica da Uro... Exatamente o que eu estava explicando para vocês agora. Você mudou a trajetória para onde eu estava? É, então, não foi direto. Subiu e desceu no mesmo ponto. Teve realmente o que eu falei. Um arco de parábola. Só que aí eles foram se movendo. E aí o Yuta segurou o Ishigori naquela direção que ele sabia que o tiro ia cair. Obrigado. Eu estou cheio agora. E na cabeça do Ishigori, o prato. Do lanche, do jantar e da sobremesa. Foi totalmente consumido. E o Yuta está feliz, né? Também abre um sorrisinho. Não tem capítulo de Jujutsu semana que vem, tá, pessoal? Pô, baita capítulo, velho. Baita capítulo de Jujutsu. Quem está vendo aí pelo YouTube, deixa teu comentário aí, tá? Muito bom. Eu mandei um explicado aqui, mas foi muito bobo, né? Porque o próprio capítulo explica o negócio. É porque pra mim não ia ser tão expositivo. Tá, pessoal? Se você está pelo YouTube, comenta aí. Até a próxima.